Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão que eu escuto muito nas empresas, que é sobre qual é o meu cliente ideal, como identificar o meu cliente ideal, ou até algumas pessoas que me perguntam se é importante identificar qual é o cliente ideal. Eu vejo gente por aí dizer, olha, o meu cliente ideal é aquele que compra, mas olha, não é exatamente assim. Então, existem alguns critérios que é importante, algumas coisas que é preciso você levar em consideração para identificar qual é o seu cliente ideal. Primeiro, é importante você saber qual é o seu cliente ideal para você não perder energia, não perder esforço, não perder recursos financeiros, inclusive, investindo para prospectar clientes que não vão comprar de você, ou que vão comprar, mas vão te dar dor de cabeça, não é legal isso. Existe também um custo de oportunidade, quando você cria uma operação com um determinado cliente, e aquela operação é onerosa para você, ou que, de repente, o retorno que você tem do investimento que você fez para conservar aquele cliente não é satisfatório. Então, quanto mais você for efetivo na definição do seu melhor cliente, menos você perde energia, menos você despeça oxigênio financeiro para tentar captar clientes que não são bons para você. Nesse roteiro, existem três pontos que eu pretendo destacar aqui nesse vídeo, e o primeiro ponto é que o cliente ideal é aquele que tem dinheiro para pagar o seu produto. Se você tem um produto com a linha de preço, e que, de repente, está lá tentando abraçar todo um público, que ali existem pessoas ou clientes que não têm perfil financeiro para adquirir o seu produto, você está dispersando energia, você está dispersando publicidade, por exemplo, você está dispersando horas da equipe comercial que sai para campo para vender, e procurando pessoas ou clientes que não vão comprar de você porque não têm dinheiro. Então, o cliente ideal para você, em primeiro lugar, tem que ser aquele cliente que tem perfil financeiro para comprar o seu produto ou serviço. É o cliente que paga, é o cliente que tem condição de pagamento, é o cliente que tem condição efetiva de comprar. Se você faz uma venda ruim, se você vende para um cara que, de repente, não tem condição de pagamento, você pode gerar uma situação de inadimplência, um constrangimento lá com o seu vendedor que vai ficar chateado, que não vai receber a comissão. Quer dizer, tudo isso é perda de energia, tudo isso é contratempo. O ideal é que você tenha em mente que o primeiro ponto que você tem que levar em consideração para definir o seu melhor cliente é que é o cliente que tem dinheiro para pagar você, o cliente que tem perfil financeiro para comprar o seu produto ou serviço. O segundo ponto que você tem que levar em consideração é que tem que ser aquele cliente que precisa do seu produto. Uma das coisas também, né? Então, assim, é essencial que o seu cliente precise. Se você perde muito tempo ou se esforça para tentar alcançar um cliente que não tem aplicabilidade do seu produto, não tem aplicabilidade no negócio dele ou não tem aplicabilidade na vida dele, não adianta. Você vai perder energia, está perdendo dinheiro com publicidade, perdendo dinheiro com atividade comercial, tempo de vendedor. O seu produto precisa gerar valor para o negócio dele ou precisa gerar valor para a vida dele. Se o seu produto não gera valor para a vida do cliente, pode causar um problema para o cliente e para você. Primeiro, pode causar um problema para ele, porque na hora que o seu produto não gera valor para o cliente, ele pode até comprar uma vez. Na hora que aquilo não está dando o resultado que ele esperava, ele pode não pagar, por exemplo. E aí já gera um problema para você que é a inadimplência. E do ponto de vista do cliente, gera um desconforto porque ele comprou ali uma coisa e não serviu, não o ajudou a realizar as metas dele. Então, assim, ele já vai criar um mal-estar entre ele e a sua empresa, o seu negócio. Então, é importante que você tenha em mente que o seu produto ou serviço, ele tem que ser útil para o cliente que você quer atingir. Nesse caso, você tem que focar o seu esforço no cliente que precisa efetivamente do seu produto. Não o cliente que compra, como muita gente dizia. Qual é o cliente bom para você? O cliente que compra. Não é o cliente que compra, que é o bom cliente para você, não. O cliente bom para você é o cliente que precisa do seu produto. Aquele cliente que tem no negócio dele uma utilidade prática, real, do seu produto. Então, esse é outro ponto. E, claro, o terceiro ponto também que é importante você observar para definir qual é o seu melhor cliente, é que esse cliente precisa ter uma operação ajustada ao seu portfólio. Ele tem que ter uma operação ajustada para receber o seu produto. Digamos que nós estamos tratando aqui de uma grande indústria e essa indústria tem lá todo um roteiro de entrega, os caminhões têm um tamanho específico, ela tem um tipo padronizado de descarregamento e o horário também, a questão do horário, o tamanho do caminhão. E você tem um cliente lá, fecha o negócio com um cliente que não tem uma operação ajustada com a sua e ele quer que você entregue num horário que é difícil para você. Ele quer que você mobilize uma equipe, porque ele lá não tem plataforma, tem que tirar a carga manualmente. Quer dizer, é importante que o seu cliente tenha uma operação ajustada ao seu portfólio, à sua maneira de entregar os seus produtos, à sua operação. A operação dele tem que ser ajustada à sua operação. Isso não é oneroso. Então, vender de qualquer maneira não é bom. Então, assim, pode causar danos. O cliente que não tem uma operação ajustada ao seu negócio, ele pode causar mais prejuízo do que benefícios. Então, é importante você levar em consideração esses três aspectos. Tem outras coisas mais que você deve pesar e medir, mas eu diria que essas três são as mais importantes de você levar em consideração. Primeiro, o cliente bom para você, o seu melhor cliente, é o cliente que paga. Em segundo, é o cliente que precisa. E o cliente que tem uma operação ajustada. Se esses três pontos estiverem bem alinhados com o seu cliente, esse cara tem grandes chances de ser o seu cliente ideal. Outra coisa importante também é que quando você define qual é o seu cliente ideal, o seu melhor cliente, a sua comunicação fica mais efetiva. Você consegue ser mais assertivo. Você sabe melhor para quem falar, como comunicar. Todo o seu marketing, toda a sua publicidade, ela se torna mais assertiva. Ela se torna mais focada nesse cliente ideal. Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores e tem interesse em se tornar consultor empresarial, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora. E aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.